A coisa que a Natalia faz, é a cena do chão Não se vai lá Que entrou uma cheesy Que entrou uma cheesy Que entrou uma festa no chão Já estou listo, já me peinou Natalia, me dá um estilo Estou prontos? Vou Não me he maquillado porque estamos prontos Mais ou menos, falta de maquillagem Aqui está tudo e olha que bella Olá! Estamos terminando de maquillarnos para sair A um quinceañero Onde vamos fazer o party de Francesca Francesca é um quinceañero Agora temos Natalia e um quinceañero Mas ela mesmo Adiós Ai, tem que me maquillar Não, eu tenho que maquillar Você, você acha que se tem que maquillar? Sim Sim, um quinceañero Tem este barrito aqui que me tiene loca Ok Estou com o sapato Tudo isso vai desaparecer agora porque se vai transformar em Francesca Estou maquillada com maquillagem de Dory porque não encontrei minha maquillagem Vamos Vamos, vamos Esto não se vai gravar Claro Isto é privado Estou pronto? Estou pronto? Sim Estou fazendo tatuagem Estou fazendo tatuagem Estou fazendo tatuagem Que virtude de poder escrever com a direita e com a esquerda Estou fazendo tatuagem Position ele Estouricanes Estou fazendo tatuagem Estou falando Tudo bem Estou falando Estou falando Estou falando Olha o morrão Agora eu tenho leite porque o papá é um sessão Aqui vive Francesca para a gente que não sabia Ah, parece que aí vem este caparocito Tudo o que tem que ver com Francesca está aí Agora veja a sessão Feliz Agora veja a sessão Com a sessão Com a sessão Com a sessão Com a sessão Tudo bem? Já chegou Me falta a sessão Vou colocar as minhas Ok Sim Eu sempre me sinto bem estranha com Francesca Com a sessão Deixaste caer Natalia Estamos no loboches Compram a sessão Aqui está a sessão Compram 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 Estás linda? Sim Eu me sinto legal Não sei como se chama a sessão то Ap tanto Compram 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 Para dar mal-sessão Compram Letela Compram 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 E aí Compram 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 Palpam Vamos inscrit Porque estamos guiando responsablemente Nos beba se guia Não, mas como um quisañero Havia não havia alcohol Havia comida bem boa É delicioso Me gostou muito Então é um dia na vida de Francesca com Natalia em os shows privados Espero que você tenha gostado I'll make it like you're my guy Every day